Fala aí Cronos de Volta, tá começando mais um vídeo aqui do canal Cronos Plays E seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu estou aqui com o meu amigo Lobinho E aí Lobinho, tudo bem com você mano? Tudo bom, tudo suave, com você quanto? Eu também tô muito bem, porque hoje galera, eu tô bem, mas eu não sei se eu vou continuar bem mano Porque a gente vai galera fazer o desafio da Lucky Block e da Granny Mano, olha isso daqui, credo galera, olha a boca dela mano, é muito de terror Parece que ela vai comer eu e o Lobinho vivo mano, credo, deve ser muito ruim E isso, tá com medo Lobinho, tá com um pouco de medo mano? Mano, tô com medo demais, nossa Eu também tô com muito medo galera, mas é o seguinte, antes da gente começar o desafio Vocês já tem que clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Então antes que eu pude daqui de cima até ali, pras Lucky Blocks Vocês tem que clicar no gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho, vamos lá 3, 2, 1 e deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho e pronto Bora Lobinho, tá valendo mano, pode começar, vamos ver se a gente vai ter sorte ou se a gente vai ter azar aqui hoje Deixa eu ver ó, iiii, caramba Já tem uns presentes aqui pra você, ó Oxi, oxi, o que é isso mano? Então você também, você, iiii Você, aaaah, você tá me agredindo mano, você me agrediu, foi isso mesmo? Não, não foi não Ah, quer dizer então, que você tá, já veio pra seu geninho mano, você já veio bater em mim É? Não, só foi presente É, vai pra lá, vai pra lá que eu não quero saber disso aqui não Eu não quero saber disso aqui não, presente, nunca vi Então você não gostou do meu presente não? Galera, quem aí gosta de um presente que o outro vem e me mata mano, eu nunca vi isso não Que presente é esse mano? Não foi, não foi intenção minha matar o senhor Ai, não, não, ai Ai, tchau, ai Eu só tô com azar, eu tô com muito azar Lobinho Mano, e agora? Ai galera, caramba mano, não é possível Eita Mano, que barulho, deu um barulho de tiro aqui, mas tudo bem Até agora eu só tive azar mano, eu não tive nenhuma sorte na vida galera Pera aí, deixa eu ver, nossa, eu tô com medo de quebrar mano Tô com medo de quebrar e vir algum azar pra cima de mim aqui galera, aí já é Ai, eu consegui uma coisa aqui ó, tô com você O que que você conseguiu? Ai ó, vai te ajudar pra trás Ah, mano, pelo menos isso né Você me matou aquela hora, mas pelo menos agora você me ajudou um pouco né mano Não, mas aquilo não foi intenção minha não Ah, não foi não, né Tudo bem, vou fingir que eu acredito no que você tá falando, mano Tá, deixa eu ver aqui galera Ih, deixa eu ver Agora veio uma coisa boa Eita, olha só galera que eu ganhei Nossa Lobinho Meu Deus do céu, mano Você soltou um monte de morcego assassino aqui Ih, vem essa bruxa ali, sei lá como tá Ih, eu consegui pegar, opa Eita Que barulho foi esse mano Meu Deus do céu Eita caraca, explodiu tudo Pera aí galera, ó Ih, veio uma terra Ó, 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 vai Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo Opa, 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 opa Pegou o negócio aqui, o que que é isso aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, ah, ô, ô Lobinho Oi Vem aqui, agora eu que tenho um presente pra você Pode me dar, pode me dar, eu quero, eu quero É E aí, gostou? Mais um pra você, ó Mais um Outro aí pra você Mais um Nossa Não, não é nada Só fui retribuir o presente, mano Agora acabou Agora a gente tá aqui Você também vai retribuir o presente bom, né É, então O bom eu vou Mas daqui a pouco Eu ainda não tenho nada Nossa senhora Eita 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 Não, não peguei nada Eu acho que eu não peguei nada E Eu tava passando por ali na hora, mano Foi muita coincidência Aí eu acabei, acabei pegando O que é isso, hein? Ai, meu Deus do céu, ferrou Ferrou, 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 ferrou Meu Deus Nossa Vai, 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 vai Cadê? Como é que mata esse bicho que... Vai Derruba ele, derruba ele Eu morri Ah, você morreu por quê, mano? Ele me matou Oxi Te matou? Pera Você já tava com meio de coração, tá pegado? Ah, vai, vai Derruba ele, derruba ele Tchum Aí Eita Tem uma bruxa aqui também Ô bruxa Para de fazer isso Vai Toma 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 Nasceu o lobinho O seu filho Tá que lobinho Nasceu O meu filho nasceu Mano, você tem um filho Tá chorando? Ih, galera Tá sim Eu vi Galera, quem viu o lobinho chorando aí Escreve nos comentários Eu vi Eu vi você chorando Mas, ô bruxa O quê? Quem é a mãe que eu não tô sabendo Se você não sabe Muito menos eu vou saber, mano Mas, deixa o seu filho aqui até então Tudo bem Nossa, tá cheio Tá lotado O meu inventário Mas, tudo bem, ó Vamos continuar pegando as coisas aqui Vamos ver se tem alguma coisa boa Ai, meu Deus do céu Tá Bom Vamos lá, ó Abrir aqui Abrir aqui Uhum 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 Ih, caramba Peraí Opa Opa Eita Nossa Eu peguei uma coisa muito louca aqui Meu Deus do céu Eu tô rico O quê? Ih, não vou falar Fiquei rico Só te falo isso Ah, é assim? Não vai falar, não? Não vou falar nada Mas, eu sei que eu tô rico, mano Só isso que eu sei Olha Ai, meu Deus do céu Ferrou Não Não Eu morri, mano Ai, caramba Vamos renascer, então Ih De volta, mano Tô de volta E vamos ver se agora vem sorte Olha, o que que veio ali? Uhum Vem, tem, tem, tem Vem uma coisa boa Vem uma coisa boa Peraí Opa Nossa Ah Ah Por que você tá tacando as coisas no chão aí? Peraí, deixa eu ver Não, foi Foi XP que vem Nossa Eu peguei uma coisa muito boa aqui Meu Deus do céu Tá Ah, não De novo não De novo não Nossa, que azar Eita Hum Mano, foi um apocalipse de monstros ali, pessoal Mano do céu Não é possível Eu do nada Começou a ver um apocalipse de um monte de monstros pra cima de mim E aí já era, lobinho Cadê você? Eu tô aqui Eu também Eita Nossa Então cavalo voadão, mano Eu vou sair fora dele Não quero ficar perto dele, não Beleza Mano, eu tô com muito azar, lobinho Eu tô com muito azar, mano Também não tô com muita sorte, não, viu? Eu não consegui uma espada até agora, velho Peraí Ih Nossa Eu abri um monte de lucky block E não abriu nada Que estranho Beleza, lobinho É o seguinte, mano Vamos continuar pegando mais um pouquinho aqui Porque daqui a pouco já tá na hora da gente ir pra nossa batalha, beleza? Ah Nossa, mano Ufa Nossa, eu consegui fugir, mano Meu Deus do céu Eita Mano Tem um esqueleto aí, mano Ele é muito forte Caraca Ele é muito poderoso, mano Meu Deus do céu Eita Ele é muito forte Ai, caraca Peraí Até agora eu não consegui pegar nenhuma espada pra mim, lobinho Tô ficando com medo Por quê, mano? Aqui tem espada Hã? Tem espada aí? Sim Ah, onde você tá? Eu não gosto dessa, não Que é muito apelando ela Ah, qual que é? É encantada Ah, tá Ah, nossa Eu nem tinha visto Nossa, nem se enfiou Ou você foi você que quebrou Essa daqui bloca ali Mas tudo bem Vamos abrir mais só algumas Porque daqui a pouco já tá na hora Da gente ir pra nossa batalha Ai, meu Deus do céu Peraí Cobra aqui Tá Cobra aqui, quebra aqui Cobra aqui Ih Nossa senhora Ó Vamos lá, galera Ah Olha que louco, mano Tá virando maluco Ai Meu Deus do céu Fode, 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 fode Caraca Quase morri Meu Deus do céu Quase morri Caraca Mano Mas era o seguinte, lobinho Vamos ter mais 10 segundos E acabou Vamos lá Vai Vai Abre o que dá pra abrir Opa, opa, opa Beleza Consegui pegar aqui o negócio Eita Tão dando tiro aí, mano Meu Deus do céu Vai, vai E pronto Acabou Acabou Quem pegou, pegou E quem não pegou Já não pega mais nada, mano Fechou Nossa Eita, caraca Tá Beleza Bom Agora vamos arrumar o nosso inventário Pra gente poder ir Pra batalha Beleza, lobinho Beleza Vamos lá Vamos arrumar aqui, ó Deixa eu ver Eu vou O que que eu vou jogar fora, galera Eu vou jogar isso aqui tudo fora Jogar fora Ah, eu tinha uma espada aqui Eu nem tinha visto Olha, eu já tinha pego uma espada E nem tinha visto, mano Ó, vou jogar tudo isso aqui fora Jogar fora Jogar fora Jogar fora Jogar fora Isso aqui Isso aqui também Olha, isso aqui Isso aqui é bom, hein, galera Isso aqui é bom Jogar fora Isso aqui também é melhor ainda Uhum Pra cá, pra cá É, eu acho que eu já tô praticamente pronto pro desafio aqui, lobinho E você? É, também tô pronto Tá, ó Seguinte, mano Isso aqui é pra jogar fora Jogar fora Jogar fora Olha só Tá Seguinte, lobinho Ó, vem pra cá Você fica daquele lado de lá Que eu vou ficar desse lado daqui Tá bom? Tá bom, tá bom E é o seguinte Galera Antes da gente começar a batalha Vocês tem que escrever aqui nos comentários Quem vocês acham que vai ganhar a batalha Se você acha que eu vou ganhar a batalha Digita 1 nos comentários Se você acha que o lobinho vai ganhar a batalha Digita 2 nos comentários, beleza? Então, lobinho, vai lá pro seu lugar Vai pro seu cantinho Nossa senhora, tem um monte de ovelha aqui Manda do céu Isso Eu tava matando Vai pro seu cantinho aí E aí, quando eu falar já, a gente começa, beleza? Tá bom Então tá Vai Beleza Eita, tá valendo Vai, vai Vai, toma Toma, toma Toma, toma Eita, toma Toma Vai, vai, vai Eita O que que aconteceu? Pra onde que a gente foi, mano? Eita Mano A gente veio aqui pra baixo Ih Olha Eu tô com o machado na mão agora, véi Que isso, como assim? Pera, pera, pera Caraca, vai Toma, toma, toma Nossa, nossa Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar de você Eu vou ganhar Vai Não, não, não Não foge não, não foge não Não foge não Não foge não Agora vai aqui Agora vai aqui Agora vai aqui Ah, mano, você acabou Ação na hora pra ter comido Caraca, galera Não tá forte nada Eu vou ganhar de você Eu vou ganhar de você Você vai ver Você vai ver A minha vida descendo Eu não sei nem como é que ia morrer Você perdeu o capacete Ih, nem preciso disso, mano Nem preciso disso Nem preciso disso Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, como é que é Toma, toma Isso, toma aqui Toma Aqui, vai Toma Aí Caraca Mano, não é possível Você tomou o que? Pra você ficar tão forte assim, véi Eu tomei uma poção lá Que não lembro não É, a poção que você Você fica imortal, né? Você nunca mais vai morrer, galera Mas você também não tá morrendo? Ah, mas é porque eu tomei vitamina, né? Tomei vitamina de abacate com alface E aí eu fiquei super forte, mano Vitamina de legumes com feijão e alface Aí eu fiquei muito forte Espinafre também Vai Toma Mano, não é possível, mano Não é possível que você não vai morrer nunca Não é possível, mano Mano, se a gente ficar mais 10 segundos Mais 20 segundos aqui Sem ninguém matar um outro A gente vai ter que empatar Porque a gente nunca mais vai morrer, mano Eu acho que vai dar empate, hein? Eu acho que nunca mais ninguém vai morrer aqui, galera A gente é imortal Olha só, a vida não desce, não, mano Caraca Como assim, galera? A vida não desce Simplesmente não desce Peraí Toma Toma Cara, cara, agora eu ferro Agora eu tava descendo, mano Meu Deus do céu, galera Calma aí Agora eu consigo Eu acho que vai dar empate Não vai não Que eu vou te matar Eu vou te matar Você vai ver Você vai ver que eu vou te matar, mano Toma 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 Não entendi, não Você também tá tomando Eu? Eu não Ih Morri Ah Ué Eita Mano Oxi Tem um cara aqui, mano Atirando em mim Como assim? Sai daqui Eu sou o bicho maluco Caraca Tem um monte de gente Tando um tiro em mim Mas enfim, pessoal Esse bicho já vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Deixa o gostei Se inscreve no canal Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau Croninhos e croninhas Sabia que agora você já pode ter o bonequinho do Cronos na sua casa? Isso mesmo, galera Você já pode comprar esse bonequinho E pra comprar é muito simples É só você entrar no primeiro site Que tá aqui embaixo do vídeo Entra lá e compra E garante o seu bonequinho do Cronos E até o próximo vídeo